Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, a centa e outra esperança ajudou aqui na cidade de Bata de São João, terçário das povoações do destino. Academia Divaldo Rats, aluno da escola municipal Arnaldo Prado, na zona rural do JK. Academia Divaldo Rats, que organiza os alunos da escola rural Arnaldo Prado, enfrentando alunos da academia Divaldo Rats, que organiza os alunos da escola rural Arnaldo Prado. O torneio do judô, hoje sábado dia 13 de dezembro de 2014. As emoções do judô matense aqui na cidade de Bessário das Povoações Nordestina, Bata de São João, fundado no dia 15 de março de 1561. Ali no Largo, na colina sagrada do Bompim de Mata de São João, através da segunda aldeia de São João Batista para a catequésia de Índios Tepinavais, seus fundadores, padre Gaspar Lorenzo e irmão Semeão Gonçalves. Na calça sagrada histórica, ali no Largo do Bompim de Mata de São João, ali nasce Mata de São João, e não na Praia do Poço. Duas histórias distintas, que uma completa a outra. A história oculta já revelada por Chiquitinha Maravilha do Bode, aldeia dos mais de 160 anos, ali no Largo do Bompim. Ligou para Trancoso, na região do Rio Tiago, hoje Rio Trancoso, lá em Porto Segura, originando ali a terceira aldeia de São João Batista. Em 1700, quando lá passou, então, a dominação vira de Trancoso, com a política do Marquês de Pombal, de Portugal, lidando a categoria de viras às antigas aldeias seculares de Mata de São João. Não foi lidado porque Mata não existia mais a aldeia de São João Batista, que gestou somente as suas ruínas, através da torre, que muitos simbolizavam como a antiga ou a suposta igreja do Bompim, que teria iniciada quando ela saiu e passou. Mas, na realidade, ali era a torre Sinaleira da Matriz, da segunda aldeia de São João Batista de Pé-Vital, da argamassa de Corrinho, tijuros, pedras, teira, que também seria a torre do Senhor de Torre Sinaleira, um conjunto viável das comunicações, na época moderníssima, da cada torre via Aldeia de São João Batista, São Antônio de Capuano, Vila de Abranço, Aia de Itapuano, Porto Santoro da Barra, até Jaguarito, para avisar que os inimigos vazores estavam ali na Bahia, na esfera de Itapuamara. A história, a raiz histórica de Mata de São João. Vamos que vamos nessa galera aqui, com o Peção Jodô, Academia Edivaldo Rantes, e os alunos da Escola Municipal, da Zona Rural Arnaldo Prado, com o professor ali, Neto, em comando, em início das aulas, na referida Escola Municipal. E também faz parte da Grêmio, com a chapeuta ali, em comando, do Corrinho, da Academia Edivaldo Rates, aí na Rua Santos Moura, na cidade de Neymar, para São João. Esporte a vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas, se viva a vida com a Rua. Aqui as meninas do Toca, futuros campeões da cidade de Maçanjão, da Bahia e também do Brasil. E as Olimpíadas, no Brasil. Então vai ter muitas competições de judô e outras modalidades esportivas. para o Brasil vai ter bonito. Nas Olimpíadas e marcada para o Brasil. Vamos que vamos nessa, galera. Aqui é competição da Academia Edivaldo Rates, e alunos da Escola Naldo Prado, da Zona Rural de Bata de São João, aqui na quadra coberta escolar. Rosalvo Romero Fernandes, aqui no bairro da Estação, cidade de Bata de São João, apesar das povoações nordestinas. que é o México. O Jorge me comanda com sucesso a Academia e merece todos os apoios possíveis dos poderes constituídos e da sociedade de Maçanjão para manter a chama iniciada por Edson Padula e outros alunos também que estão no México. Exemplo de Miguelzinho, Jorge Vieira e tantos outros judóxos. Alex Fabiano, que enaltecem o Chudor Maçanjão. o Chudor Maçanjão.